O fim de semana foi de muita comemoração para a comunidade católica de Confresa. Aconteceu o festejo de São Sebastião, um dos santos mais populares de Confresa. Além do trido e da novena, também aconteceram missas sertaneja, cavalgada e um festival de música caipira. Hoje a gente encerrou o terceiro dia da novena do trido, com a missa e agora a kermesse. E nos próximos instantes nós vamos dar início à abertura do Festival de Música Sertaneja. Amanhã, às 7h30, a concentração no Parque Antigo da Vaquejada. Seguindo, a gente vai passar pela igreja Nossa Senhora Varecida, descendo pela Avenida Centro-Oeste, subindo na Canaã e descendo na Rua Iporá para sair na frente aqui da igreja. Em 10 horas da manhã, nós encerramos a parte religiosa com a missa em ritmo sertanejo, que é a tradição já há muitos anos. A partir da missa, nós temos almoço, churrasco, música ao vivo, rodo de viola, leilão de bezerras e depois da leilão, a final do festival que a gente vai iniciar agora. A premiação adulto é R$ 300, R$ 200 e R$ 100. A premiação infantil é R$ 200, R$ 150 e R$ 100. Se a lua nasce por detrás da verde mata Mas parece um sol de prata, prateando a solidão E a gente pega na viola que ponteia E a canção é a lua cheia A lua nascer do coração Não há, ó gente, ó não Luar como esse do sertão Não há, ó gente, ó não Luar como esse do sertão Coisa mais bela neste mundo não existe Do que ouvir-se um galo triste No sertão se faz luar Parece até que a alma da lua é que descanta Escondida na garganta